Mas nem sabia de vir o zumbi. Como é que diz vir o zumbi? Quem diz vir o zumbi é médico, é? É, não sei. Mas se tem alguém que pode achar a cura, é eles, né? Não, mãe. Não é porque a gente tá realizando as punições adequadas para a direção do hospital que os médicos vão deixar de trabalhar, não. É, entendeu? É, você tem um ponto. Porque eu vou te falar, é o juiz, pô. Vou te falar, prefeito, o que que tá acontecendo? Os médicos acham que eles mandam em tudo. Esse é o problema, entendeu? E não é assim que funciona, entendeu? Chegaram lá e falaram que se o bitch abisse a porta, elas iam exonerar. Qual que é o absurdo? Você acha que é o cara mais esperto que a gente tem aqui dentro hoje, pra conseguir descobrir um antídoto, alguma coisa pra essa porra? Da cidade? É. Se tu falar que é o professor, eu vou ter que discordar de você. Não, não. É que eu nem sei se o professor ainda tá vivo, né? Cara, não sei. Quem seria o professor? Bitch não sabe nem o nome do pai dele. Na moral, eu tava lá no exército, eu vi a situação lá. Eles não morrem. Tá, mas eu vou te perguntar, tá, deixa eu te perguntar. Se uma pessoa virar zumbi e outra chegar e, tipo, bater na pessoa, ela vira zumbi também? Tipo, se o zumbi morder. Não, se o zumbi morder. É, se morrer, eu acho que vira, desmaiar. E aí, pra desvirar, por exemplo, se chegar um zumbi aqui agora, mordeu o Viga, mordeu eu, mordeu todo mundo. Todo mundo vira zumbi. Todo mundo vai virar zumbi. E como é que desvirar zumbi? Não sei. Eu não sou médico. Não sou cientista, sei lá. Químico, biólogo. Sei lá que porra que tem que ser. Sim, então eu tenho que colocar a cidade no chato de quarentena, né? Meu irmão, eu só estudei até a terceira série, parceiro. Eu não sei nem quanta de mais direito. Ah, então essa prefeitura aqui tá igual o nosso governo brasileiro, né? Tá, pô. Eu, você, somado. Meu que ir com o teu não dá meio. Maravilhoso. A gestão do Lulinha tá nativa. É isso. Ah, porra, você tá ligado. Maravilha, maravilha. Não, beleza. Tá, mas é o seguinte. Dá pra ver se as médicas sabem de alguma coisa, até porque ele é a diretoria, ou falar com a Thaís. Só que pessoa indicada, não tem uma pessoa que saiba que seria muita gente, não. Faz o seguinte, faz o seguinte, ó. Vamos fazer uma parada boa. Essa mulher, pelo menos de biologia, ela deve entender alguma coisa. Mas aí tu tá querendo que eu libero os médicos. É isso que vai me apertar, né, ô prefeito? Não, calma, calma, calma. Mas não tem jeito. Pra esse momento, a gente vai ter que ter uma apaziguação aí. Alguma coisa vai ter que ser feita. Porque senão, tu vai querer teu membro virado zumbi pro resto da eternidade? Não, né? Mas aí eu vou, assim, só se ela ajudar e depois eu vou prender ela. Não, a repara fazer o seguinte, pô. Tem muitos médicos no hospital. Só que tem três médicas aqui. A gente podia muito bem, o quê? Falar com a diretora, botar as outras duas médicas pra trabalhar e pegar as devidas punições. É, porque a Thaís, pelo menos eu quero. As outras duas não me incomodam, não, a Thaís. Então, aí o que a gente faz? Então, a gente disfarça e finge que vai ajudar e... Mas ela sabe disso? Talvez elas nem saibam o... Então... Vamos falar com a Thaís, peraí. Vamos falar com a Thaís. Vamos conversar. Porque senão a gente aprende todo mundo logo e boa, entendeu? Melhor do que liberar e sem saber... Se sabe de alguma coisa. Tá, já conversou aí com o seu advogado já, querida? Oi, oi. Não, não, não tava conversando com ela. Tava só vendo se realmente ela precisa de... Ei, você... Aqui, rapidinho, aqui. Tá tendo um ataque de zumbi na cidade, meu irmão. Nós já sabe, já. Nós vai resolver isso. É, mas e aí? Os policiais que não tão atacando lá no hospital... Não, mas... Pede pra todo mundo vir pra cá, pô. Eu vou matar todo mundo. Tem que fazer uma base. Faz uma base aqui. Faz uma base. Tranca as portas e deixa nós seguros, pô. Porque se o zumbi entrar aqui dentro, dá ruim. Vai dar ruim. Pessoal, pessoal... Aí, aí, o quê? Você tá rindo de quê, doente? Isso aqui foi um comprom médico, viu? Isso aqui foi um comprom médico. Pois é. Você tá rindo de quê? Soltaram o vírus zumbi pra não ser presa. Pois é. Você tá rindo de quê? Hein? Tô falando com você. Pois não. Você tá rindo de quê? Nada da situação aí que você está rindo. Ah, então uma médica rindo de uma situação que pode comprometer a cidade. Ah... Cada vez mais crimes, né? Omissão de socorro, né? Ela parece uma boa pessoa. Parece, parece. Então, uma pessoa boa e só uma pessoa inteligente. Oi, é uma pessoa boa. Ixi, agora ela falou. É uma pessoa boa. Virou, virou, virou. Dá água pro vinho, depois que o prefeito chegou. Foi? Ó. Ela parece boazinha. Ué, eu estava falando de outra forma com o senhor. Ah, é uma pessoa boa, é uma pessoa inteligente. Virou da água pro vinho, ô prefeito. Prefeito, olha aí que eu vou te mandar aqui. Água pro vinho aqui, ô prefeito. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Olha aqui, eu vou te mandar aqui. Olha, mano. Vou te mandar aqui, que eu tenho aqui dessa pessoa aqui. Olha aí, ó. Isso aqui fora vídeo, tá? Ixi. É... Fora outras coisas, tá? Mas não é de airsoft isso aí, não? Não, não. Eu confio nessa menina aí, tá? Não, não. Mas aí, prefeito, calma aí que você tá me... Tudo bem, tudo bem. Você tá falando aí, tá tranquilo. Entendeu? Você tá rindo de uma crise sanitária. Você sabe o que que é isso, querida? Eu não estou rindo de uma crise sanitária. Eu tô rindo do desespero de vocês. Ah, ninguém tá desesperado. Você tá vendo alguém desesperado? Ah, não. Tudo bem, então. Eu tô um pouco desesperado. Podem ir lá consertar se vocês conseguirem. Hum... Quer dizer que a senhora tem a cura. É, quer dizer que você tem a cura, então, sabe, Shona? Né? Talvez. Ah... Talvez. Você acha que isso aí vai lhe levar a dar prisão? Não vai, tá? Tudo bem. Não vai. Ok. Então, você vai fazer o seguinte. Você vai dar uma ordem agora pra suas médicas, tá? Se reunirem aqui na DP. A gente vai mandar um aviso aí pra toda a população. Pra quem tiver virado zumbi, virem aqui na DP. E aí, suas médicas vão ajudar quem virou zumbi e desvirar zumbi. Beleza? Já que você é essa bichona. Não tem como. Só algumas pessoas do hospital sabem o que fazer nessa situação. Então, você sabe? Você sabe? Obviamente. Então, você vai falar pras duas pessoas que estão ali fora. E as duas pessoas vão espalhar a cura pra todo mundo. Tem duas pessoas ali fora que conseguem. Então, elas... Mas, além de tudo, eu não consigo fazer nada aqui. E preciso de algumas coisas também. Não é assim tão fácil. Ah, então você tá inventando uma trama aí agora pra ganhar mais tempo. É isso que você quer dizer? Ganhar mais tempo pra quê? Hum, pra não ser presa. Porque você vai ser presa. Você sabe disso, né? E em momento algum, eu estou indagando isso. Hum... Você quer me ajudar ou não? Eu não quero nada. Sendo bem sério. Por mim, você vai presa aqui agora. Ah, então... Tudo bem. A gente tá meio numa roubada, hein? Mas olha só, não é melhor você ajudar ela que ser presa? Você poder ajudar a gente? Não, ela vai ajudar e ela vai ser presa. Aí, ó. Mas aí vai ter uma redução de pena, né, BK? Vai ter uma redução de pena. Vai ter uma redução de pena. Se você ajudar, vai ter uma redução de pena. Olha, ó. Já tá melhorando. A gente vai chegar num ponto bom aí. Isso aí. É a advogada que tá na foto? Você vai ser presa. Então, tudo bem. Não, não é não. Advogada não é não. E aí, você vai ajudar ou não? Claro, com certeza. É bem da população. Então, a gente pode solicitar pro cidadão começar a vir pra cá? Como é que vai funcionar isso aí? Me explica. Não. Como eu disse, eu preciso de algumas coisas específicas e um local específico. Ah, e um local específico. Agora eu vou te falar... Não, agora eu vou te falar, prefeito. Sabe por que ela quer um local específico? Porque ela tá com a associação criminosa. Ela fecha com um alicate. Isso aqui é uma bandida. Não é possível, não é possível. E chegar lá, vai tá todo mundo armado pra liberar ela. Para manuseio. Vai procurar o que fazer. Olha lá, bem óbvio. Vai procurar o que fazer, rapaz. Mas você acha que a gente consegue o BK ir pra lá? Porque eu acho que é possível. Um monte de zumbi na rua. Como é que a gente vai pro Nióbio? Mesmo sem ter o conhecimento do vírus. Mas na frota aérea, né? Com os helicópteros de a polícia, exército, civil. Junta todo mundo e... Força sobrevivente. Ô, Thaís. Vamos lá, Thaís. Ó, querida. Você tá dificultando o nosso trabalho, tá? Pra facilitar pra você... Eu tô facilitando, na verdade. Ser presa e ser liberada mais rápido. Pra suas médicas ser presas e ser liberadas. Mas pra todo mundo facilitar. O prefeito tá com um problema aí na sociedade, que é o quê? O vírus comeu a galera aí e virou zumbi. Como é que a gente faz pra tirar o zumbi aí da galera? É só isso que eu preciso saber, querida. Rápido. Pois eu mando até o PIT pra fazer isso. Não preciso nem de você. Eu mando até o PIT. Não tem como o PIT fazer. Olha só. Você tá inventando... É, o PIT não sabe, né? Ele jogou o PIT pra merda agora. Agora jogou o PIT. Não, jamais. Agora me tirou a dúvida. Como é que a doutora do hospital sabe dar a cura pro vírus zumbi e não passa pro G mais médicos. Só ela fica com esse paciente. Aí se ela morre, ela mata todo mundo. Muito bom. Não, e o melhor sabe o que é, juiz. Eu não tenho certeza se vai funcionar, mas eu vou dar um jeito. Todos são médicos... E somente o alto escalão do hospital tem ciência disso. E ninguém sabe. Só ela. Só ela não. Aí eu te pergunto, prefeito. O alto escalão do hospital sabe. Pra ser liberado ganhar mais tempo, prefeito. E você tem uma chance ou nenhuma. Tá dando merda aí, ó. Você não concorda? Tá dando merda aí, ó. Peraí, deixa eu ver quem que tá com... Quem que é que tá com... É zumbi, é ou... É abacaceira é grande, viu? É muita gente. Ai, meu Deus. Muito, muito. Caraca, cadê o zumbi aqui? Meu Deus, tem zumbi aqui. Não se preocupem. Puta que pariu. Ó, o bicho aqui na lateral. Meu Deus do céu, já tem zumbi aqui. A gente precisa de um helicóptero pra sair daqui, pelo amor de Deus. Ó aí, Viga, ó aí, Viga. Cheio de zumbi aí, ó aí, Viga. Cadê o helicóptero? Cadê o helicóptero? Cadê o helicóptero? Meu Deus do céu. Viga, deixa eu virar zumbi não, Viga. Tira essa porra desse vírus, vamos. Eu vou dar um jeito. Pessoal, ó, eu preciso... Não abre a porta não, não abre a porta não. Ó, ó, o Gun é muito cego atrás dela e ela tomou a Índia. Ó lá. Tem Gun. Liga pro exército, liga pra alguém aí. Eu preciso de um ganho aqui, na minha salinha, pra tirar aqui a médica que sabe a cura dessa porra toda. Mas tem que sair daqui, velho. Eu preciso de um ganho. Ô prefeito, ela não sabe não, prefeito. Ela tá metendo no outro. Cara, é a única chance. Se você sabe, eu não sei. Então a gente tem que tentar. Ó, essa aqui nós vamos prender ela, tá? Essa aqui vai ser presa. Essa aqui vai ser presa. Só não sei se vamos conseguir prender ela agora. Eu queria dizer que talvez é cura. Não vai passar assim. Esses caras não morrem não, é? No laboratório, porque o Alicante morreu. Isso aí, mortal, é? Caraca, Becal, eu não acredito que a gente vai morrer virgem, cara. Não é nada. Não é você, né? Eu já tenho três filhos. Eu já tenho três filhos já. Calma, calma. Tá vindo, tá vindo. Ó, presta atenção vocês aqui. O policial aqui, o policial. Presta atenção, ó. Nossa, o couro tá comendo no chat. Vocês vão marcar essa parada aí. Olha aí, tá vendo? Foda, né gente? Nossa! Olha aí, soltou de zumbi! Por quê? A gente vai precisar sair pra essa lateralzinha aqui, ó. Tá? Nossa, tá um tiro na cara do zumbi. Só pra vencer já, agora. Já pra vencer. Nossa, o zumbi vindo. Mata o policial, mata o policial. Mata, mata, mata. Nossa, esse policial vai morrer, esse policial vai morrer, velho. Vai não, vai não, vai não. Ele é bom. Ele é bom? Nossa, ele tá matando muito. Ele vai morrer, ele vai morrer, ele vai morrer. Ah, ele morreu! Nossa! E ele vai virar zumbi? E ele vai virar zumbi? Oi, MT, cadê? Cadê MT? Pera, eu vou sair agora não. Pera, eu vou tentar aqui. Pera, eu vou tentar aqui. Pera, eu vou tentar no açúcar. Bora testar a doze, bora. Bora testar a doze. Abre sua porta. Não abre a porta, não. Não abre a porta, não. Os caras entraram aqui, fodeu. Porque se tu abrir a porta ao contrário, eles vão conseguir pular. Não abre, não. Essa barreira aqui tem como colocar a linha onde os zumbis tão subindo? Não, não, daí vou colocar a linha. Mas vai tirar o seis de ele aqui, fica tranquilo. Vai? Vai, vai. Mas vai tirar o seis de ele, né? Porque a gente tem que aprender pra eles acordam de novo. Esse aqui vai virar zumbi? Será? Se morrer, vai, né? Aí deu treta, hein? Não, mas tecnicamente não foi mordido, né? Tomou a facada. Como é que a gente vai prender aquela mulher ali que tem que ser presa? Como é que não vai prender ela, amiga? Ó, ó, os caras vão se levantando. Ó, ó. Aí, não. Esse aí foi o que virou zumbi. Esse aí foi o que virou zumbi. Viu zumbi. Marinho! O Marinho virou zumbi, velho. Pera aí que a gente vai ter que... Nossa, virou zumbi. Será que ele vai ter que fazer? Ei, ei, ei. E quando ele vira zumbi? Ele não obedece mais nós, não? Eu tenho... Ei, olha lá. Olha lá, Viga. Ele não obedece mais, não, Viga. Ele vai morder os outros, Viga. Olha lá, Viga. Ó, escuta, 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 porra. Vocês aqui, policial, porra. Pare de falar. Vocês vão ter que proteger porque tem um helicóptero lá em cima... Trancaram, trancaram as médicas. A gente precisa botar eles no helicóptero pra eles saírem daqui. Viga, abre a porta aqui, Viga. Independente, tá? Calma. Essa é a parte desse aí que... Doze não vai aguentar, não. Nossa, olha aí, ó. Não atira, não. Não atira, não. Não atira, não. Porque senão vai abrir a porta ao contrário e eles vão pular aqui dentro. Cadê? Cadê o helicóptero? Vai ficar aqui em cima. Não atira, não. Deixa fechar. Mata, mata, mata. Ah! Pera. Não entrou, não. Viga, abre essa porta, Viga. Porque se eles entrarem, eu me prendo aqui dentro, Viga. Tá. Deixa essa porta aberta. Não é, sim. Se eles entrar aqui, a gente tá todo mundo aberto. Bora. Ó, vocês vão ser presos. Então fique esperto, viu? Vocês deu sorte que deu esse negócio de zumbi. Mas vocês vão ser presos. Não vai, tem nada que vai impedir vocês de ser presos. Então fique esperto aí. Sorte que não dá pra conduzir vocês aqui. Mas espera aí que vocês vão ser presos. Vocês vão ter que matar aí. Dá um jeito. Esses viram no Vara não, né? Esses viram no Vara não. Vai ter que ser coisa rápida. Abrir, vocês correr, subir. Mas aonde a gente vai subir? São quantas pessoas? Aqui, ó. Mano, leva só a Thaís. Deixa, deixa... Não, mas deixa essas outras mulheres aí. O importante é a Thaís. Eu vou com vocês. A gente quer, a gente quer. Ó, cabe quantas pessoas no helicóptero? Ai, meu Deus tem zumbi ali. Aonde? Meu Deus tem aonde? Atrás, atrás, ali. Fecha a porta, amiga. Fecha a porta, amiga. Fecha a porta, amiga. Não, não pode não. Não consegue entrar aqui, não. Tranca essa porta, gente. Ele entrou. Matou alguém, matou alguém. Como é que entra aqui, filho? Matou, cara. Matou outro. Esse cara vai virar zumbi. Bota o corpo dele lá pra fora. Ele vai virar zumbi. Os dois, bota o corpo dele lá pra fora, lá pra fora. Tranca ele, tranca ele aqui dentro. Tranca ele aqui pra dentro. Leva só a Thaís. Leva só a Thaís. Deixa as outras se lascar aí. Leva só a Thaís. Leva só a Thaís. Deixa a médica virar zumbi. Vai, tira a barreira, tira a barreira. Tira a barreira, tira a barreira. Tira a barreira, tira a barreira. Meu amigo, agora é vida ou morte. Você que se lasque. Nós não devemos mais nada a você, não. Vai procurar o que fazer. Pega a Thaís. Não, não, não. Vamos levar a Thaís na ultimada. Bora, bora, viga, bora, viga. Vamos, vamos, vamos. Leva ela carregando, viga. Leva ela carregando, viga. Leva ela carregando, viga. Leva, 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 leva. No braço, não vai dar. Ela vai sair. Isso, isso. Bora, bora, bora. Protege nós, viga. Protege nós, viga. Leva só a Thaís. Nós vamos pra onde? Pra direita, pra direita. Leva só a Thaís. Pra direita, pra direita. Bora, bora, bora. Vai, moça, vai, moça. Ela ficou. Ela ficou, ela ficou. Rápido, rápido, rápido. Cadê, cadê, cadê? Zumbi embaixo. Tem zumbi embaixo, tem zumbi embaixo, viga. Vai morrer, caralho. Tem zumbi embaixo, viga. Tem zumbi embaixo, viga. Tem zumbi embaixo, viga. Desce um pouquinho mais. Vai morrer, caralho. Vai entrar. Vai, 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 vai. Calma, calma. Não dá, não dá, não dá, não dá. Vai. Sobe um. Não, essa médica não. Sai. Essa médica não. As duas não. Elas não, viga. Meu Deus, essas médicas não, viga. Subiu as pessoas erradas, pessoal. Outro helicóptero agora, viga. Outro helicóptero, viga. Meu Deus, mano. Meu Deus. Essas médicas deixaram nós morrer, viga. Deixa esse povo aí, viga. Faz a proteção, faz a proteção aí, Steve. Faz a proteção aí, Steve. Os caras estão de dois de doze ali, não tem nem o que fazer. É só esperar. Pega a porra de uma árvore e protege esse caralho aqui, ô. Caralho. Vai ficar conversando. Essas miveiras não morrem, não. Aí, aí, aí. Cara, eu não tenho tempo de deixar no ioga. Eu preciso que vocês peguem a médica que sabe da cura aqui. Lipe. Sei lá. Cara, é agora, é agora. Vai, vai. Pede para pousar aí, pede para pousar aí. Calma, calma, calma. Fudeu, fudeu, viga. Não, pede para pousar. Pede para pousar. Pousa, 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 viga. Calma, viga. Calma, calma, calma. Vai da bom. Pousa o helicóptero. Pousa o helicóptero. Pousa o helicóptero. Sai daí, ô. Deixa eu entrar, deixa eu entrar, deixa eu entrar, deixa eu entrar. Boa, entrei, entrei, viga. Entrei. Ufa. Entrei. O Giz, o Giz. Vai matar o Giz. Nossa, que merda. Nossa, que treta. Nossa, muito zumbi, viado. Nossa, tá aqui zumbi, tropa. Não morre. Cuidado para não explodir nós aqui, tá? Cadê a menina? Ela saiu. Ela tá lá em cima. Nossa, vai pegar, Thaís. Vai pegar, Thaís, vai pegar, Thaís. Tem que pegar, Thaís, tem que pegar, Thaís. Outro gama pegar. Vamos pegar. É só subir, é só subir, moço. Fica aí, Thaís. Nossa, que treta, viado. Quer que tenta pegar, ou Strong? Pegou o Viga, pegou o Viga, tem que pegar, tem que pegar, Thaís. Alô, não tá aqui no seu bicho, não? Nossa, pegou outro policial. Olha o alô, não. Pegou outro policial. Não, vai pegar, tá aí. Não, vai pegar, tá aí. Sai daqui, ó. Sai daqui, ó, Helicóptero. Sai daí, pô. Sai daí, pô. Nossa, matou o policial A Thaís vai morrer Pegou a Thaís, pegou, pegou, pegou Meu Deus, foi por pouco, viado Foi por muito pouco Cacete Foi por muito pouco Nossa, chat, foi por muito pouco, viado A gente volta a pegar vocês cá em cima do prédio Pra onde o Viga vai? Niobe, tá aí todo mundo Niobe Niobe? Mas Niobe os cara é chão Vai chegar um monte de zumbi, é melhor em cima de algum prédio Niobe é loucura agora Pera aí, deixa eu falar comigo Mas era presídio, pô Presídio, não? Não, não, ruim, ruim Não explode esse helicóptero não, hein Mano, muito zumbi, chat Bizarro, véi A Viga não me atende Cara, não é bom pousar aqui não, vai Que tem já zumbi no chão Deixa de ventar lá pra ver Não, acho que é ruim, acho que é ruim essa cal Pera aí, pousa pra mim falar com eles, rapidão Ô Viga, ô Viga Ô Viga, é loucura, vem cá, vem cá Eu acho que é loucura agora e vem pra cá Eu tô pedindo pra polícia vir pra cá, BK Não, mas isso aqui é loucura, mano O zumbi vai começar a entrar e acho que é melhor a gente ficar em cima de algum prédio primeiro Tá ligado? Então vamos Vamos pra cima de algum prédio primeiro Sim, sim, tá voltando Deixa eu ir no L de vocês aqui também Bora, bora Bora, meu prefeito Bora, bora, bora Entra aí Cadê todo mundo aqui? Ô, eu vou lá pra vocês Cadê ela? Thaís, tá aqui? Tá ali, tá ali, tá ali no Iogu Tem que abrir pra nós A América lá, a América, a América Carrega ela Carrega ela Pai, se eu te falar, tinha zumbi de L Sério? Suba nesse L aqui, suba nesse L aqui, vá Eu vou ficar no outro, vá Ó, vamos pra algum prédio Vai pro Maze Bank Maze Bank eu acho que tem elevador Tem que ser algum prédio que não tem elevador E aí, a gente ficar de olho com o quê? Se esse zumbi vier de L, a gente vazar, entendeu? Mas eu vou precisar do Niópio pra fazer o antídoto Calma, calma, mas beleza O que que você precisa pra fazer o antídoto? Tudo bem, vamo lá Eu preciso de um zumbi algemado De preferência Beleza, meu ovo Eu preciso de algumas drogas Quais drogas, quais drogas? Você perderam o que eu tenho aqui Cocaína, maconha Eu tenho o crocodilo e o LSD Serve? Serve, mas eu ainda preciso das duas Fala qual que você precisa Fala tudo que você precisa Então É cocaína Meta Maconha E a gente pode testar essas que ele tem aí também Tá Peraí, deixa eu atender o vídeo aqui O prefeito, o vice-prefeito tem tudo no bolso aí Pega a visão Ela precisa de um zumbi algemado, viado Como vamos conseguir um zumbi algemado, eu não sei Consegue pedir pra polícia Isso E ela precisa de droga Droga eu vejo aqui Com algum policial Ou com algum bandido aqui Da população Qual a droga, qual a droga Diga que eu consigo Ó, cocaína, meta, maconha Ó, e se a gente ficar na parte de cima do Chile Tá Mas ali dá pra subir, né Cara, é Mas se a gente ficar na local Vai pra cidade, pô Vai pra cidade Vai pra cidade O problema é a gasolina, né Vai pra cidade Vai naqueles prédios altão Não, a gasolina aqui O tanque é muito bom Tá cheio o tanque Enfim, ele tem uns 5 tanques Pouse em algum prédio Tá de boa Deixa eu só ligar aqui A Yara não tá aí Deixa eu ver se o Gugu tá aí O Gugu virou zumbi, chat? O Gugu não atende O FJ Pulei Não Isso aqui foi bugue, velho. Não, mas a gente tem o médico. Tá de boa. A médica me ajuda. Não, eu tava de paraquedas, galera. Vocês não viram que eu... Se eu mandou cinco reais, o GG virou zumbi. Pega ele pra gerar kkkkk. Pega ele com a corda. Eu tô sem corda. Nossa, ele não tá desmaiado. Ele não tá desmaiado. Vai, vai. Bora, bora, bora. Rápido, rápido. Pega ele, pô. Lá eu reanimo. Lá eu reanimo. Joga ele em cima de um prédio. P1, tranca esse helicóptero pra ninguém conseguir se jogar dele. O rapaz já tá trancado. Cuidado, cuidado. Bota o cinto aí, pô. Nossa. O Nióbio, a gente consegue ajudar ele lá. O Nióbio vai dar merda. O presídio também seria maneiro, né? Vai pra Los Santos, pô. Vai no prédio mais alto de Los Santos. Não, não. A gente vai ajudar ele no Nióbio? Nióbio? No Nióbio, pô. A gente tá com a cura aqui dentro dele. Você vai pro Nióbio pra quê, pô? Calma, foi por causa do Viga. Mas eu preciso ir pro Nióbio de qualquer forma. Meu Deus do céu. Não, a gente tá pegando já, o Viga passou a caos, já pra pegar um zumbi... Tem a proteção aqui, tem a proteção aqui pra ninguém entrar? Não, a gente dá um jeito, tá lá. Não adianta a gente vir pro Nióbio e todo mundo morrer, pô. Quem é o comando lá no kill? Relax, relax. Se tu quiser eu dou jeito de pegar na cidade, mas aí é um ex, né? Ajuda o kill do cara aqui, doutor. Ajuda aí o Thaís. Tá desmaiado. Ah, despertão. Chate, eu não lembrei que tinha médicos, senão eu não tinha dado o God, doutor. Tá só, vou fazer o RPzinho aqui, Jim. Doutora, você consegue? Consigo o quê? Animar ele? Tá, fechou. Eu preciso... Não, teria que ser alguma área isolada, tipo assim, dois caras... Ai! Obrigado. É isso. Nossa, alguém me ligou e sem querer eu caí do helicóptero. Pô. Pera aí. Ó, as drogas já estão vindo, só que... As drogas já estão vindo. Ih, cadê o zumbi? Pera aí, pera aí. O zumbi tá vindo também. Tá vindo também, então beleza. Agora é só preparar uma tida, tua irmã. Tá aí, por favor. Agora protege nós então, Viga. Mulher, com cinco policiais... Ah, não, tu não é da polícia. Ô, juiz, se tiver cinco policiais aqui, nós vamos morrer todo mundo. Alô? Eu não sei, eu sei o que eu falei pro Viga. Cara, a gente não achava a parte do laboratório que faz o antídoto. Cadê a médica? Cara, a médica tá... Tamo aqui, é no Nióbio? Tá pra dentro, tem que entrar. Tamo entrando, tamo entrando. Mas tem que botar mais policiais aqui, senão nós vamos morrer, mano. Agora que porra é essa? Manda a população vir, aquela população de que boas. Isso. É o que... É o que que você falou? A gente falou que precisa de um zumbi algemado aqui. É sim, nós vai conseguir o zumbi, já conseguiu já. Então tá bom, então fechou. Ó, vou pedir pra todo mundo, pede pra todo mundo que não é zumbi, vem pra cá, ô prefeito. Não é melhor? Ou ainda não? Descobre o antídoto primeiro. Descobre o antídoto, já fica muita bagunça na verdade. É verdade, é verdade, é verdade. Deixa eu ver com uma coisa, calma aí. Deixa eu ver aqui, eu tenho uma população aqui que tem porte de arma aqui, deixa eu ver com uma coisa aqui. Pega aquela população boa, porte de arma de fuzil. População! Tem, população. Tem alguém que não é zumbi, viado? Não, tem. Todo mundo, só que tá todo mundo morto. Como assim? Tá numa trocação aqui. Nossa, sério? Aí, as médicas estão todos zumbi agora. Puts, grila. Mano, tu consegue vir pro Nhobe e trazer a galera que tá desmaiada então e não é zumbi? Aham. Mas, e não foi pra zumbi não que essas pessoas desmaiou? Não, não, foi pra... Aran, sei lá que por resto. Ixi, mas e se todo mundo que desmaiou vira zumbi? Se mesmo que não for morrer... Não, zumbi que tem que matar. Zumbi que tem que matar. Ih, mas... Tá, 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 beleza. Vem, vem pro Nhobe. Deixa eu ver, cadê a Thaís? Caraca, moleque, nossa fuga da DP foi doida, hein, tropa? Não foi? Cadê a Thaís? Tá aqui já. Ah, beleza. Cadê o zumbi? Cadê o zumbi, cara? Tem que trazer o zumbi. Se esse zumbi vier pra cá antes de chegar o nosso zumbi, o Gemat está fudido, meu irmão. Peraí, deixa eu falar com vida. E as outras drogas, peraí, deixa eu ligar aqui pro Vigo. Ó, vocês ainda vai ser presa, viu? Então faz o trabalho direito aí que eu reduzo a pena. Ó, o zumbi aqui é cara de mim. Aí, ó. Ah, não! Não! Ei, cadê nosso zumbi ao Gemat? Não, mas o cara ia me matar, pô. Cadê o zumbi ao Gemat? Tá vindo, tá vindo. Ei, precisa... Não, mas precisa das drogas, ó. Precisa de coca. Tá vindo as drogas também. Certeza? Coca, Meta e... A gente tá depois do quadrado. Bota toda a polícia, viado, pra defender nós, senão... Tá toda transformada em zumbi, meu irmão. A polícia? Sim! Ué, e agora, meu amigo? Agora, meu Deus. Ué, é sério? Juro por Deus. Não é possível. Aí deu ruim, então. Peraí, então deu bigode. E aí, juiz, tá tudo certo? Não, tô invadindo aí, bora. Tá invadindo aqui já? Toma cuidado, tem os policiais lá na... Deixa eu ver. Não é possível, juiz. Quem é os moradores que tá na favela, viado? Pega os carros, bota a gente... Bota todos os corpos e leva pro Niobe. Cadê, cadê, polícia? Cadê o zumbi? Já tá aqui na porta, já? Não sei. Não sabe? Rapaz, tu tá desinformado, né? Aham. Boa, 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 boa. Não tem mais zumbi aqui, não? Tem não. Tem não? Meu Deus. E cadê as drogas? Ele é... Ele é bom, ele viveu. E cadê as drogas? Mas por quê? Porque vocês estão reanimando o zumbi, pô? Ô, Silent, cadê as drogas, Silent? Mas desmaiado? É pra levar a desmaiado? Cara, eu tô precisando andar aqui, era pra estar aqui já, mano. Era desmaiado? Eu acho que era desmaiado o zumbi, né? Não, era... Não, já, já, já. Não, deixa, deixa. Agora deixa, agora deixa, já. Ei, vem cá. É... E as drogas? Cadê as drogas? Tá vindo, tá chegando aí agora. Não tem zumbi aqui fora, não, né, meus amigos? Tem não, tem não. Não tem, não tem. Essa porta tá fechada pra mim. Cadê as drogas, pô? Vou levar ele lá, então. Vou levar ele lá, então. Será que tem problema dele me morder? Me morde não, hein? Não, não, pô. Bora, vou aqui acompanhar o... Vamos lá, vamos lá. Ixi, me morde não, estranho. Coisa esquisita. Sua boca tá pra cima, viu? Nem dá de me morder. Se me morder, já sabe. Ué, sei lá, Batinho. Vai que ele vira a boca aqui, hein? Na minha perna, me morde. Sei lá. Da endereça. Já, 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 já. O vampiro a gente já conseguiu. Vampiro não, zumbi, burro. É mesmo, porra. Ah, era depois, então, daquela descontaminação, não era? Aí, ó. Consegui aqui o zumbi. Ó, se vocês fizerem o trabalho direitinho, eu vou reduzir a pena e não vou prender todo mundo. Vou prender só algumas. Beleza? Chegou o caminho de zumbi, pô. Ah, é sério? Ah! Reanima logo. Vai, vai. Ajuda, ajuda. Vem. Vem, fica aqui. Vem cá, vem cá. Vou te dar uma arma, médico. Vem cá, médico. Vem cá, médico. Vem cá, médico. Você vai matar o zumbi, beleza? Dá pra mim também, menino. Dá pra mim também. Eu matar o zumbi? Isso. Pega aí a arma na mão aí. Mas aí, pô. Se a gente não conseguir segurar aqui, vocês vão ter que gostar pela vida. Pega aí a arma na mão. Tirando seu sangue. Isso aí é... Você quer que eu pegue a arma na mão? Não, não. Isso aí é pra... Isso aqui é situação caótica pública. Não, vai, vai. Não, não. Pode pegar a arma na mão. Pode pegar a arma na mão. Vai lá. Dá pra ela. Eu não vou pegar na mão assim, não. Eu tô com o meu machado aqui. Você tem uma arma que eu posso pegar só no meu porto. Eu tenho. Eu tenho um porte. Cadê minha arma? Quem pegou minha arma? Toma esse aqui, ó. Pegar a arma aí na mão, hein. Pegar a arma aí na mão. Quase que tu morria. Quase que tu morreu. Eu acho que a arma foi prisão. Tem uma sala ali pra... Uma maca, vocês pediram, né? Tem uma sala ali com tudo. Protege nós, polícia. Protege nós, polícia. Protege nós. Protege nós. Não pique o celular, ó. Tá, protege nós. Protege nós. Vai pra onde? Qual sala? Não tem zumbi pra esse lado, não? Não, não, não. Vai dar merda. Vai dar merda, vai dar merda. Eu continuo. Tô na retaguarda aqui. Tô na retaguarda. Vai dar merda. Cadê ele? Deixou o zumbi pra trás, meu Deus. Ô, BK, o BK. Oi. BK, o que é isso aqui? Calma, calma. Segura aqui, segura aqui. Eu achei... Essa porra não abre. Dá-me da roupa de mergulho pra me fugir. É isso, é isso. Calma. Ah! Faz o seguinte, Viga. Toma a roupa de mergulho. E se tivesse um zumbi na P2? Se tivesse um zumbi na P2? Já tem zumbi? Já tem zumbi? Ai! Vai, faz um antídoto, mulher! Ai! Eu vou embora, eu vou embora, secretário! Bora, meu vice, bora. Peraí, peraí, peraí. Deixa eu tomar energético aqui. Protege nós, protege nós, protege nós. Mas não tem que sair daqui com antídoto? Vai, 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 vai. Olha, ele vai te sair. Aaaaaah! Bora, BK, bora. Depois de tomar energético, cara. Não tô conseguindo descer. Como é que desce aqui? Como é que desce? É, não, menos um. É, Taís, que se lasca, que viado. Bora! Aaaaaah! Tem um zumbi, tem zumbi. Vamos mergulhar, vamos mergulhar. Meu Deus! Matheus, zumbi, Matheus. Boa. Eu escapei, viado. Bora, bora. Pô. Mano, e a Taís. Nossa, tropa, mas nós não pegamos a Taís, velho. E agora? Não adiantou de nada. E se apareceu um zumbi aqui? Caraca, eu não morri ainda, mano. Como pode? É, então, se ela não morrer, ela tem um antídoto. Aaaaaah! Uh! Vai-se embora, BK. Vai-se embora. E agora, hein? Vamos. Vamos, 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 vamos. Vai sair da água, é? Vem, vem. Melhor, melhor. O helicóptero pega nós. Chama o helicóptero. Chama. Tem um, tem um helicóptero no ar. Eu ouvi. Não é da polícia, não? Diga! Ah! Não morre! What the fuck? What the fuck? Aaaaaah! What the fuck? Aaaaaah! Aaaaaah! Eu achei que ele tinha me pegado, velho. Mano, nem agora, viado. O helicóptero da polícia, Viga. Não tem jeito. Como é que eu vou passar rádio, meu irmão? Por que que você não passou rádio na terra? Poxa, porque o cabelo veio perto de mim, hein? Deixa eu mandar um CP, deixa eu mandar um CP. Manda, manda, manda. Ele tá vendo nós aqui, Viga, ó. Será que é zumbi nesse helicóptero? Nossa, explodiu o helicóptero. Nossa, muito tiro, filho. Dois helicópteros, vim, vim. Cadê a Viga? Mandou o CP? Mandou o CP? Eu tô aqui em cima. Não, o que que apareceu? Acho que eu sou isso na tela, pode falar. Ah, mas olha o zumbi ali, ó. Aí é... Não, é o prefeito! É o prefeito, é o prefeito! Prefeito, a Thaís morreu! A Thaís morreu! A Thaís morreu! Ela te entregou, ela te entregou a arma contida. Não, não! Bora, bora, vem, 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 vem. Não te entregou? Não! Ela me deu uma. Vem, sou eu, sou eu. Agora tem que ver, porque a gente vai usar isso. Entra, 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 entra. Sou eu, sou eu. Vai porra, você é miserável! Não precisa, não precisa. Vai matar, oi! Não precisa acreditar. Eu, prefeito. Mano, tá ruim esse helicóptero. Pera, pera, pera. Tá ruim, tá ruim. Vai pro outro lado, vai pro outro lado, pro outro lado. Pro outro lado, pro outro lado, prefeito. Pro outro lado, tem que ir pro outro lado. Pro outro lado, prefeito. A regra dele, hein? Ela entregou uma pra você, prefeito? Vê um lugar, vê um lugar safe pra mim. Eu tô com a arma contida. Tá, mas pera aí. Tu tem uma arma com um antídoto? Não, a arma tem algumas munições de antídoto aqui. Eu tenho, acho que ela me deu uma ou três. Deixa eu ver o quê. Uma, tem duas, tem duas. Ué, e o que a gente vai fazer com isso? E agora? É. Não dá de reproduzir não? É, então não dá de reproduzir essa munição não, e arma? A gente precisa de alguém que saiba fazer isso, né? Ah, lascou. Eu posso ligar pra Petrícia. Vocês estão bem aí? Precisa de kit, alguma coisa? Ela me deu? Não, não, dá em paz. Me deu não, chat. Eu trouxe roupa de mergulho também. Estou querendo. Cara, a gente tem que pegar um zumbi pra testar isso aqui. A gente sabe a gente tem um zumbi só. É, porta ou ilha, né? Moleque, qualquer lugar vai ter zumbi. Pode ser isso aqui. Ela me deu aonde, chat? Não, mas o fuzil é minha arma. Não é arma de coisa, não. Ela me devolveu. Vamos pra onde? Minha arma. Não sei, vem em algum lugar. A gente tem que testar essa arma. Tem munição aqui, velho. Não, ele quer testar o bagulho. Ele quer testar essa arma. Mas, ó, vamos lá. Não era melhor descobrir primeiro como conseguir mais disso? É, é verdade. Senão vai gastar, né? É, senão vai gastar. A gente tem que achar um médico, alguém que consiga reproduzir, porque a gente tem que... Ah, mas ela deve ter virado coisa, meu irmão. Ela não se salvou não, velho. Ô, Viga, faz anúncio no jornal aí. Se tiver algum médico com celular, vai ligar pra tu, pô. Mas aí o médico não vai precisar das mesmas coisas que ela fez pra fazer essa munição? Não sei, eu acho que se ela fez, é só replicar, né? Mas se a gente consegue pegar, pô, nos baús, se tem armazenamento. Pronto, será que a DP tá safe, mano? Tá suave? Ó, da PRF, tá? Eu tava lá agora pegando munição. Eu tava lá na PRF pegando munição. Lá tá de boa. Militar, eu não sei. E se a gente... Não, e se a gente usasse na Thaís, mas aí não dá pra entrar lá, né? Mas como é que vai identificar ela agora, no meio daquele monte de... Ah, e ela já virou zumbi? Nossa! É, aí foi triste. Já era nela, vamos descer aí e ver o que tá rolando. Desce aí, desce aí, desce aí. Aí foi triste mesmo. Ó, a gente tem que montar um lugar bom que a gente precisa manter uma base, cara. Fica no ar aqui hoje também. Fica no ar. Cara, o que dava pra fazer? Não tem. Ficou por aqui. É... Mas vai descer mesmo aqui, mano? Mas eu vou te falar, eu acho que eles aparecem quando eles veem a gente, viu? Então tem que ficar esperto. É, então descer aqui na DP eu também não confio, viu? Eu tô botando com medo, caralho. Oxi. Ixi, o prefeito desceu. Prefeito, dovinhado. Aqui já foi a... Foi só o menino, é dovinhado, dovinhado. Ó lá, um zumbi lá dentro, um zumbi lá dentro. Correu, 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 correu. Correu, correu, correu. Salado! Que? Meu Deus, meu Deus, meu Deus. E eu? E eu? Vem que porra, ele tá com caralho. Puxa, esse daí tá dando tiro, velho. Tá com água. Mas um zumbi não, esse zumbi não. Vou dar caído aqui ali, velho. Agora entrou, agora entrou um zumbi. Agora entrou, entrou um zumbi pela... Vem, 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 prefeito. Olha o menino, ele tá pegando ali. Matou, vamos ver se vai virar a gente. Ele matou, ó. Ué, nossa, um zumbi matando aí, o prefeito. Oxi. Que isso? Um zumbi armado. Meu zumbi, arre do céu. O prefeito tá maluco. Faz smoke pra ele sair, ô Braga? Você não tem smoke? Isso, faz smoke. Eu não destaque nem fudendo. Mano, eu tenho helicóptero blindado. Não quer pegar o helicóptero blindado? É mais rápido. Melhor. É melhor, mas aí vocês têm que me dar contenção. Ó, já tem zumbi costas, cara. E tem um zumbi de viatura, ó. Vamos embora o prefeito se arravo, velho. Deixa ele lá, ele tá parado lá. Carrega ele, não dá não? Ó, tem que ficar de olho, porque tem um zumbi costas ali na viatura. Mano, eu posso tentar ir lá e pegar rapidão, ele corta. Ó, relaxa. Bora, vamos tentar, vamos tentar, vamos tentar. Vem, vem, vem. Ele também, calma, vamos lá, vamos lá. E o nosso eu acho que cabe mais gente, então... Ó, tirando de moto. Sobe, 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 viado. Caralho. Matei, 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 matei. Boa. Cara, mas e o prefeito? Que ele tá contido do cara. Desce, desce, desce. Não, calma, desce. Errou a bala. Beleza, prefeito. Eu vou pegar de copo. Eu vou pegar de copo. Aí virou, 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 virou. Virou, 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 virou. Aí, era policial, viu? Ai, não, isso aqui é garagem da ADP. Essa é garagem da polícia, não tem garagem normal? Não, não, é garagem normal. Ah, é essa? E se eu puxar aqui, não explode? Viga, me dá a coveira aqui, Viga. Ele dá aí, ele dá aí. Corta, corta, Viga, corta, corta. Ai, meu Deus. Meu Deus, ele ia me matar, Viga. Viga. Salva o povo. Só vai. Já tá fora da garagem. Deu ruim. Corre. Corre, galera. Deu ruim. Deu ruim. Deu ruim. Ai, meu Deus. Carrega o braga no H, ô, Viga. Carrega o apete. Ele morreu pro zumbi? Não sei, não. Não foi pro zumbi. Entendi nada também. Beado, uma arma pra reanimar a cidade, todo bicho vai comer, viu? Ó, ó, ó. Ó o zumbi chegando aí, prefeito. Mata, mata, mata. Boa. Mano, não é melhor a gente ficar dropado e matar? Acho que é melhor, velho. É, é melhor. E o prefeito vai, tá ligado? Ajudando a galera aí a virar pessoa normal. Calma, calma. Ei, 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 ei. Esse bin atrás de mim. Morreu já? Ou tá vivo? Boa. Mata esse, mata esse. Beleza. Bora, bora. Ê, tio. Consegui montar pelo menos um pouco de policial aqui, dá bom. Ó, esse aqui. Atira nesse, atira nesse, prefeito. O que aconteceu comigo? Vai. Boa. Como a vida é boa. Como a vida é boa, hein. Beleza, beleza, beleza. Tem que ficar... Ó, pega arma na mão aí. Beleza, perfeito. Se vier zumbi, vocês matam. Ô, meu tio, a vida é boa demais. Muito escuro, chat. Pede pro prefeito atirar nesse aqui. Pega ele, leva pro prefeito. Pega esse aqui, leva lá pro prefeito. Ó lá, vai matar um dos nossos lá. Na P1, na P1, na P1, na P1. Mata lá, ó. Zumbi. Toma arma, toma arma, toma arma. Eu? É, eu tenho duas, toma. É pra dar em cara que virou zumbi isso aí. Tá, beleza. Vou matar esse aqui então. Vou viver esse aqui. Boa. Aquele ali já viveu? Esse aqui tá ogemado? Tá, tá ogemado, o gemerinho. Ah, beleza. Aê, tá top. Aí, errei. Aí, errei de novo. Tá vindo pra mim aqui, ó. Mata aquele, mata aquele. Ih, errei de novo. Peraí, peraí. Esse carro é esse carro. Ai, ai. Não, esse aqui não. Ai, 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 ai. Ei. Eu atirei nele. Matei, matei, matei. Eu matei um lá. Ai, virou. Essa mulher matou. Era médica matando nós, essa doente. Burra. Ei, você vai ser presa. É, você vai ser presa. Você quase tentou me matar, viu? Nossa, muita gente. Mata, mata. Matei, matei, matei. Matou? Vai, vai matando que eu vou ajudando. 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 Tem uma munição, tipo, é a munição. Tem mais zumbi aqui, chat? Eu vou trancar o portão, vou trancar o portão. Não, não. Deixa aberto, deixa aberto. Que eles vão entrando, entendeu? E a gente vai reanimando. Isso lá, sabe. Ah, tem um ali, ó. Que dá pra reanimar. Ixi, tem uns que é mais resistente, será? Ixi, ah, virou agora. Esse aqui tava mais resistente. Precisou de dois tiros na cabeça. Ô, tchau, mas a gente lá fora, na outra porta. Mais fora. Aqui, ó, tem mais um zumbi aqui, ó. E aí, quem tiver com a... Atirou nele já? Tirei, tirei. Às vezes é duas balas. É infinito ou acaba? O quê? Zumbi? Não, mas... É. Tu tem quantas, Viga? Eu tenho uma teta. Eu vou ter o seu. Eu tenho esse também. Ah, tá suave, então. Dá pra... Atire só uma vez. Dá pra reanimar mais 160 pessoas. Tá suave. Se o Viga não errar os tiros, meio duro. E salvar a galera? Eu acho que tem gente lá dentro da DP. Desmaiada, zumbi? Deixa lá. Vê lá. Traz pra cá, traz pra cá. Traz pra cá, se tiver desmaiado. Os zumbis desmaiados. Traz pra cá, traz pra DP aqui. Caraca, vocês viraram tudo zumbi. Eu vou pegar o L então e você tá... Deixa eu deixar o gemado. Beleza. Ah, tá de sacanagem, cara. O que é que caça um... Pessoal, Pé, eu quero que os policiais aqui, que estão já bem aqui, vão atrás dos zumbis aí. Eu vou atrás. Isso. Aí os que tiver morto, vocês trazem pra DP, entendeu? Suave, suave. Vou pegar lá. Pode pegar L, pode pegar L. Pode, pode pegar L. Pode pegar L. Pode, pode, pode. Pode, pode, pode. Vou pegar L ali, cheguei, cheguei. Pode pegar L. Vamos lá, vocês aí. Vamos lá, vocês. Vamos lá, vocês. Ah, é pessoa. Esse aqui nem virou zumbi, ó. Esse aqui só morreu, meu irmão. Reanima ele, reanima ele. A gente tem que achar o zumbi que é a Thaís pra poder pegar as armas com ela. Tem mais um monte, né? E esse aqui que tá chegando nesse carro? Quem é? Quem é, Viga? Olha aí, Viga. Não sei, não sei. Olha aí, Viga. De moto, de moto, de moto. Ah, não. É polícia. Tem mais, tem mais, Viga. Vai dropar, vai dropar, vai dropar. Meu irmão, cara, quebra não, é? Lô, zumbi lá dropado, ó, Viga. De lá na frente, ó. Da moto, acabou de dropar. É, não é polícia, é polícia. Polícia, mas tem zumbi, eles tão matando zumbi. Não era melhor deixar a porta aberta pra galerinha entrando, Viga? É melhor deixar a porta aberta. Deixa eu dar um tiro nesse aqui. Nossa. Me dá uma arma aí, me dá uma arma aí, mano. Aqui, ó. Não consigo dar arma. Ó, vocês, fica aqui na DP, não vai embora não, beleza? Tá, mas aí, pode puxar a arma aqui? Ah, não sei, né? Nós tamo em caos público, né? Ah, então vamos, tô, tô, tô. Bora, filho. Esse aí que tá na viatura. Tira aqui, tira aqui. Deixa ele abrir a porta. Dois aqui, dois na viatura. Dois zumbi ou dois polícia? Aham, tira aqui. Tirei, 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 polícia. Eu vou dar um antídoto neles. Tem dois zumbis aqui. Nossa, viado, esse filme tá preto, viado. Vamos matar. Calma. Vou procurar mais. Tem mais? Cadê o outro? Não, fica aqui dentro. Não sai, fica aqui dentro, cidadão. Não sai. Eles tão revivendo, viado. Quem deu o tiro? Fui eu. Pega aquele zumbi ali. Traz pra cá. Qual? Isso aí, ó. Vou dar uma machadada nele. Vou dar uma machadada. Cadê? Aí, beleza. Solta aí. Aí, não é pra sair daqui não, beleza? Fica aqui dentro. Isso aqui é a polícia? É. Suave. Mano, era boa falar pra todo... Nossa, que que é isso? Toma arma, seu polícia. O general... Vai lá no hospital. Vai lá no hospital. Pega o pessoal que tá desmaiado no hospital. Ei, o exército entrou aqui, viu? O exército tá ali em cima. Chama ali, ó. Ei, chama... Não é melhor tu mandar um anúncio aí, ó, Viga? Falando assim... Polícia militar tem a cura do vírus. Tragam zumbis... Tragam até a DP. Tragam zumbis para a DP. Entendeu? É, pode ser. Só não morre. Vai lá. Manda o pessoal lá no hospital. Pegar o pessoal que tá desmaiado. Fazer aqui, até aqui, a DP. Prefeito, quer sair atrás, prefeito, de zumbi pra gente ajudar a população? O que que cê acha? Quem é? O general, é? Tava botando só uma mensagem aqui formal. Vamos, vamos, vamos atrás, se quiser. Você. É o Junior. É o Junior? Você não pode estar aqui não, hein, exército. Se quiser atrar, nós vai. Eu só botei o anúncio ali pro pessoal. Vamos, 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 vamos pra cá. Ô, vice, tem muito zumbi vivo lá no... Ah! 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 Me ajuda, fiado! Matei, matei, matei. Ô, perdão, perdão. Tem muito zumbi vivo lá, é impossível pegar. Como é que esse cara fez isso, mano? Ô, querendo me matar, zumbi? Ô, loucura! Que que é isso, zumbi? Me mata, não. Deixa eu morrer, não, aqui. Zumbi doido? Ah! Aquele cara ali é crocodilagem, chat. Queria me matar, vocês viram? Mais? Mais dois? Aí, galera. Só espera, galera. Não vai embora, não, hein, galera. Eu vou ver se eu pego o zumbi na rua e trago pra cá. Beleza, vai lá, vai lá, vai lá. O café, eu posso puxar a arma com a minha fita, velho. Não, você é bandido. Ou você é polícia? Eu? É. Eu sou de Deus, acredito em Deus. Ah, então eu não sei. Aí tem que ver com a polícia. Tem mais zumbi aí, tem mais zumbi aí. Ainda não, ainda não. Ei, cidadão, tira a arma da mão, cidadão. Pô, deixa eu entrar aí. E você é zumbi? Desce do carro, desce do carro. Ah, bom. Tem zumbi? Não, é só morto, só morto. Ah, então pode entrar. Ok, obrigado. De nada. Pode entrar, pode entrar. Se não é zumbi, pode entrar. Pode entrar, pode entrar. É zumbi, é zumbi. Isso aí é zumbi. Não respondeu, hein? Acho que é zumbi. Ó. Ixi. Essa viatura acho que é zumbi. Aí, deixa eu atirar aqui. Aí, aí. A cura tá aqui. Eita, bonitinho. Ó. Aí, ó. Beleza. E aqui, cara, todo mundo pode ficar armado. Oxe, esse zumbi aqui. Cheguei, bequinho. Cheguei, bequinho. Cheguei, bequinho. Cadê? Não, mas ele tá morto, eu acho. Tem mais um. Eu algemei, eu algemei, eu matei o algemei, eu ametei o algemei, eu ametei o algemei. Pode tirar, que ele sai aí depois de algemei quando voltar ao normal. Tira, tira os que tem aí, tira os que tem aí. É o MIT? Tira a minha algemei. Tira a minha algemei, não. É o MIT? Não, né? Ô, tira a minha algemei aí, mas... Eu vou tirar, vou tirar, vou tirar. Ô, cabrita. Aplica nele. Entra aí, as coisas de cabeça, mané. Que isso? Tá morrendo. Já tomou a cura. Voltou, voltou, voltou. Vai matar o MIT também aqui, mano? Pode, pode, pode. É que é a minha algemei. Eu vou puxar a minha algemei também, hein? Puxar a minha algemei também. Quem tá armado, né? Matei esse aqui, matei esse aqui, matei esse aqui. Aonde? Matei esse aqui, ó. Cadê? Tá no P2 aqui, ó. Tá no P2? Deixa eu dar uma antídoto. Aí, prefeito, tem uma cura pra... Pronto, já dei uma antídoto, né? Não tenho. Tá louco. Ali, vai pegar fogo no carro, vai pegar fogo no carro. Sai de perto, sai de perto, sai de perto. Nossa, explodiram todos os carros aqui. Cadê ela? É a médica aí. É só daí, ó. Ah, deixa eu dar o tchernando. Tirei. Invadiu muito zumbi. Pera, protege eu aí, galera. Solta ele, solta ela. No chão, tem um dia. Algemada ela, desalgemada ela. Espera aí, tem que desalgemada ela. Alguém tem kit? Nossa, muito zumbi, mano. Essa aqui é a Thaís, ó, Viga, eu acho. Nossa, mas não tá virando. Às vezes é mais bala, ó. Não, não, nessa não. Espera aí. Pei, nesse aqui também. Ela tem a cura, ela tem a cura também. Opa, meu comando. Opa, boa. Vem cá, é. Misericórdia. Meu Deus, que tribo foi esse? Mata de novo, pera aí. Tá tendo paramédico aí não, mano? Não, mata de novo. Aí. Não, tô tendo paramédico aí não, por cima. Não, sou médico não. Tem kit aí, BK? Kit médico? Pega. Nossa, aqui. Não, mas vocês me deixaram lá na água, o caso que eu morria pro zumbi. Sério? Só os bizarros. Pega aí. Valeu. Beleza. Nossa, que legal. Que vento maneiro. Muito maneiro? Isso é louco. Ha, ha, ha. Ha, ha. Tá puto. Tem bala de pistola aí, perfeito. Tem não, tem mais não. Onde é que vai ser? Aqui, prefeito. Aqui, prefeito. Aonde? Aqui dentro. Mais dois aí, ó. Mais dois aí, ó. Tá vivo? Ó. Tá. Matei. Olha aqui, ó. Matei já com a bala de zumbi. Aí já, já voltou. Já vai voltar, ó. Cadê? Às vezes é duas balas. Cadê? Vivo? Esse aqui já era virado pessoa, já. Matei, matei. Fichando no mundo. Esse daqui tá consumindo mais munição, hein, chat? Aí. Deixa eu, deixa eu desvirar esse aqui. O carro chegando, o carro chegando. Tô guardando tudo aqui, depois você... Isso aí, alô. Graças a Deus, não aguento mais ficar zumbi, mano. E esse aqui? Esse aí, esse aí, pô. Tá ligado, 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 tá ligado. É do meio. É do meio, boca de sacola. Passa pelo lado, seu burro. Tem cheio de gente, ó. Cabeça de burro é transparente não, véi. Vamos ver se tem mais zumbi. Muita gente, hein, chegando aí. Matou também. Ó, matou todo. Já renoidou a gente, mano. Ó, os corpos que tá desmaiado, leva pro médico ali, ó. Isso é polícia? Ó o cara com o colete do bop, véi. Ó, menina, leva os corpos desmaiados pra lá pros médicos, ó. Levo, levo, levo. Ajuda aí, população. Ajuda aí, polícia. Ó, pega os corpos desmaiados aí, ó. Leva lá pros médicos, ó. Pode soltar aí. Pode soltar? Pode. Ixi. Nossa. Mano, acho que a galera vai ter que ir embora daqui, senão vai ficar muito ruim pra todo mundo. Tem munição pra mim fazer a contenção aqui? Tem dois ali também. Não tem, não tem. Puta merda. Não. Nossa, esse daqui tá consumindo mais munição. Aí, foi, foi, foi. Pera aí. Você que vê? Feio pra caralho. Solta a menina, solta a menina. Mano, a cidade vai acabar caindo, cês duvidam? Onde vai dar conta? Ô, vocês mataram o cida... Aí, solta aí. Aqui, ó, meu vício, soltei. Tá ruim pra tu aí, vício? Ô, o Viga não ajuda não, mano. Ei, que que é isso? Calma aí. Calma. É o Gugu? E aí, WD, te ajudei? Te ajudei, WD. Isso. Pra me ajudar, eu não aguentava mais, mano. Pegar a cura certinha aí. Pegou, pegou a cura, pegou a cura. Solta, solta. Ô, Viga, cê na tira, não, seu infeliz. Me dá uma minha dessa aí, me dá uma minha dessa aí. Pega aqui, pega aqui, juiz. Vai ajudando a galera aí, que eu já ajudei muito já. Ajuda esse aqui, ó. Dá uma jogada ali no DP. É, dá um tira aí. Esse aí já foi. Boa, boa, boa. Esse aqui, esse aqui agora. Nossa, mó atiração, mano. Eu tava vendo, gente. Que louco de louco. Isso aí é louco demais. Ô, médica, se você ajudar a galera aqui de vermelho, eu não vou te prender, beleza? É o quê? Eu já tô ajudando, meu amigo. Eu faço o meu trabalho bem. Isso mesmo. E me responde direito, senão eu vou te prender, hein? Puxa, tá pronto. Mais gente aí, ó. Mais gente chegando aí. Ajuda geral aí, médica. Aqui, um zumbi aqui, ó. Eu tô sem arma. Tem que levar lá pro juiz agora. E pro Viga. Não tô mais, não. Tem que levar pro juiz e pro Viga. Ô, Viga, tem arma da Coréia ainda ou não? Vai ajudando, medicina. Vai ajudando, medicina. Ô, polícia, ô, polícia. Polícia, pega uma viatura. Vai lá no hospital e vê se tem médico, porque tem pouco médico aqui pra ajudar, ó. E vê se tem, tipo, médico zumbi, entendeu? Aí, traz os médicos zumbi que tiver lá. Aí, zumbi, zumbi. Ó aí, ó. Nossa. Nossa. Já faz virar. Já vai virar aqui, ó. Policial de novo. Atira aí, Viga. Atira aí, que eu sou... Atira aí, que eu tenho arma aqui também. Cada um dá um... Atira no de trás. Tem um lá atrás ali também, ó. Não, polícia. Olha a polícia matando aqui, ô, Viga. Não, o cara é... É... É bandido, pô. Vê com alguém e se ninguém consegue me levar lá no hospital pra ele bater o ponto antes de dar aqui. Vamos lá, vamos lá, mãe. Eu te levo lá. Tá cheio de gente lá, eu acho ainda, hein. Deixa eu pegar aqui um carro aqui, hein. Caralho, me dá um trabuco desse aí, perfeito. Posso sair matando tudo. Olha, olha, tá entrando. Vem, vem, mulher. Vem, mulher. Vem, médica. Entra aqui. Assim, grudão. Você é parado, tu, hein. Vai, mano. Pera aí, grudão. Tá comigo, não? Entra aí, grudão. Ele vai me levar. Vai, médica. Você vai, Juiz? Ele vai me levar, ele vai me levar. Eu vou, eu vou. Entra na mala. Se tiver zumbi lá, a gente já... Vou julgar. Entra na mala. Nossa, tá cheio de zumbi aqui, mano. Que loucura. Calma aí, não me mata não, hein, polícia. Gente, gente passando. Pessoas passando. Gente passando, gente passando. Abre a porta pro prefeito. Abre a porta pro prefeito aí, galera. Abre a porta aí, polícia. Você tá empurrando tudo aí. Pode empurrar. Ixi, pode empurrar. Lá, lá ele, lá ele. Calma aí. Deixa eu sair aqui. Ó, mulher. Ô, você tá com a arma aí, né, Juiz? Vamos fazer o seguinte. Se tiver zumbi lá, eu mato e você ajuda, entendeu? Você faz desvirar zumbi, entendeu? Tá. E aí você já vai reanimando, entendeu, médica? Tá. Caraca, que bagunça, hein? Tá maluco. Tá vendo, BK, como é as coisas? Bizarro. Por trás da médica, o vírus não me dominou tudo. Nossa, mano. Só porque eu queria aprender três médica hoje. Que bosta, tá vendo? Bota o cinto aí, médica. Tá de cinto, eu não cinto. Tá, deixa eu e o juiz descer primeiro. Pera. Ixi, acho que tem muito zumbi aqui, hein? Ixi, tem zumbi, hein? Peraí, deixa eu matar aquele zumbi ali que tá vivo. Tem dois. Tem três. Matei um. Nossa, acabou minha munição. Eu tenho, eu tenho munição. Para, no lugar seguro aqui, porque eu tenho uma arma com bola pra caralho. Matei outro, pera. Polícia, polícia. Vamos, vamos, vai, 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 vai ajudando. Vamos, vamos, faz um apoio aqui, polícia. Faz um apoio aqui. Bora, bora. Dropa geral aí. Vai ajudando, vai ajudando, juiz. Calma, não entra ainda não, não entra ainda não, não entra ainda não, doida. Óbvio que tem zumbi. Beleza. Sou exterminador de zumbi, vem comigo, galera. Ai! Meu Deus. Nossa, matei, aqui não era zumbi. Opa. Beleza. Vem, 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 vem. Ajuda aqui, ó, ajuda aqui. Tem mais gente aqui, desmaiada. Vai ajudando. Ai, meu Deus. Vai ajudando. Esse zumbi aqui. Não, o zumbi aí tem que esperar o juiz reanimar o zumbi. Nossa, não! Dá um tiro da cura, dá um tiro da cura. Não tem o tiro da cura. Vou algemar ele. Como não? Deixa ele algemar. Não, mas não é pra reanimar zumbi, né, mulher? Pelo amor de Deus. Calma aí, galera. Juiz, juiz. Muito zumbi lá dentro, juiz. Muito. A minha bala acabou, pô. Acabou? Não, acabou não. O que que é isso? Acabou. Boa. Nossa, tem que chamar o prefeito, então. Moço, moço. Salve esse cara aqui rápido rápido rápido. Só reanima quem não é zumbi. Só reanima quem não é zumbi. Ajuda nós, população. Ajuda nós. Bora matar o zumbi lá. Tu tem mais munição? Tu tem mais munição? O que que tá acontecendo? O que que tá acontecendo? O que que tá acontecendo? Tu tem mais munição, ô? O que que tá acontecendo? Tem lá dentro? Tem lá dentro? Dá arma de cura, não. Não? Me dá essa arma de cura aí. Deixa eu fazer um teste aqui. Beleza, eu tenho mais 60 munição. Calma aí. Calma aí, vai, vai. Vai, vai. Aí, aí, vamos matar. Dei tiro já de cura naquele. Tiro de cura nesse. Pera aí. Esse aqui também. Deixa eu dar tiro de cura. Nossa, esse aqui tá armado, meu Deus. Beleza, nossa. Ó, eu tenho a gemada ali. Outra gemada aqui, ó. Já dei tiro de cura nele, já. Seu jaguar, é? Calma aí. Seu jaguarão. Nossa. Nossa, você quer ir aqui dentro? Tá todos esses zumbis aqui já. Pô, eles saíram daqui de dentro, pô. Não, tem vários zumbis aqui, hein. Ué, a cura não tá funcionando direito, ó. Eu acho que minha cura não tá funcionando mais não, mano. Caraca, eu acho que essa munição aqui não é munição de cura, juiz. Deu ruim. Ixi. Lascou, vou ter que chamar o prefeito, pera aí. Atira aqui, pô. Não, não tem... Eu não tenho telefone, me dá um telefone aí. Vamos deixar com a atira. Ih, cacete. Me dá um telefone aí, juiz. Eu também tô sem. Tá sem? Me dá um telefone aí, Pitch. Não era munição de cura. Por isso que não deu certo. Puts. Deixa eu ligar pro prefeito aqui. Ô, caralho. O que aconteceu? O que aconteceu, gente? O que que aconteceu, Pitch? Não sei. Também não sabe? Então tá bom. Pô, fala comigo. Tem mais munição de cura? Acabou? Acabou? Não sei. Não, não sei. A médica aqui, a gente achou a médica. Ela tem mais aqui. Então, tem como trazer no hospital muito zumbi hospital. Zumbi, tá. Vou aí, vou aí, vou aí. Ajuda o Chucky aqui, ó. O Chucky não é zumbi, não. Vem cá, mulher. Deixa eu te exaljumar. Vem cá. Deixa eu te exaljumar, mulher. Caralho, não sou zumbi, não. Mata essa coisa feia. Mata, mata. Vou matar, vou matar. O Chucky não é zumbi, não. O Chucky não é zumbi, não. Ah, tá. Cuidado, Chucky. Acho que é melhor tomar. Mas, ó. Tem que ter mais cura aí, Pete. Calma, Pete. Tô sem cura. Vou fazer o teste aqui, de novo. Me dá o meu celular aqui, Pete. Salva o zumbi aqui, Pete. Não, o zumbi não pode salvar por enquanto. O zumbi não pode salvar. Você quer salvar o zumbi, é? Quem foi que falou? Quer salvar o zumbi. Quem quer morrer? Quem é infiltrado é você? Nossa. Nossa. Ali, ó. Salva aquele ali, ó. Tá funcionando a cura? Não sei. Acho que sim. Dá-lhe, dá-lhe, prefeito. Dá-lhe, prefeito. Dá-lhe, dá-lhe, dá-lhe. Esse zumbi aqui, esse zumbi tá sacaneado, velho. Ai, demônio. Aí, ó. Tá funcionando, tá funcionando. Tá funcionando, tá funcionando. Ali, vai naqueles dois ali. É. Aí, deu certo. A mulher salvou o zumbi ali, é maluca? Ó, reanima esse aqui, ó. Não é zumbi não. Isso aqui é um zumbi, pô. Isso aqui, ó. Não, mas eu reanimei. Isso é meu vice-prefeito, graças a Deus. É nóis, tá vendo que eu tô salvando a população, hein, gente? Viu aí, viu aí que nós tá salvando a população, hein? Alguém mais zumbi? Ninguém? Tudo certo? Situação controlada. Pronto, cidadão. Tudo certo. Aê, tudo certo. Pode tirar a arma da moeda. Ô, doutora, ajuda aqui, por favor. O que é que tá falando nessa voz fina aí? É o Chuck, é? Não, eu sou eu que é. É o Chuck, é? É o Chuck, é? É eu. É não, é não, é o Gaspazin. É o Gaspazin aí. Fantasma? É. Ó, o zumbi aqui, velho. É o zumbi ali, velho. É o zumbi ali, velho. Aqui, ó. Cura ali, ó. Cura ali, ó. Mata esse Chuck aqui também, mano. Mata esse Chuck aqui também. Não, o Chuck é no zumbi, não. É, não. Mata o Chuck, mata o Chuck. Caraca, ajudei muita gente, hein, chat. Vem cá, o cara diz o ano, chamando de jurema aí, viado. Jurema, não sei nem o que que é isso, viado. Avisa no jornal aí, pô, pra trazer os zumbis pro hospital. Eu acho que tá tudo certo. Ixi, a cidade tá indo. Vamos sair aqui do hospital, que aqui tá ruim. Vamos sair daqui, vamos sair daqui, Jurema. Vem, entra. Entra com nós. Entra, entra, entra. Senão nós vai. Ixi, fui. Foi bom enquanto durou, Chuck. Caraca, velho. Doideira, hein, tropa. E aí, pizinho, foi maneiro, não foi?